Olá, segue nosso lançamento aqui, é carga de RF, essa é a versão de 100 watts, mas vamos ser na versão também de 30 watts, 50 watts, 80 watts e até 150 watts, com esse tipo de perfil aqui, um produto de alta qualidade, tratamento químico aqui, anodizado preto, material em aço, com acabamento em níquel, para aumentar a durabilidade, conector N de alta qualidade também, é um produto robusto e ao mesmo tempo compacto, para uso profissional, ele permite uma troca de calor excelente aqui, e é para uso contínuo também de potência, tá bom gente, fica um produto compacto, vamos dar uma medida aqui nas dimensões, tem uma escala aqui ó, aqui ó, vai de 140 milímetros né, por 90 milímetros ó, bom, comprovado aí né, é isso aí ó, produto feito para durar tá, para uso profissional de alta qualidade tá, somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado tá, atuando na parte de sistemas digitais, analógicos tá, e sistemas de radiofrequência aí, atenuadores, cargas, antenas, divisores etc, então aproveitando aqui ó, esse é o nosso lançamento aqui ó, desse tipo de produto né, uma carga compacta né, que cabe no seu bolso, tá bom gente, e aproveitando aí ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, vai ter sempre produtos de alta qualidade aí em lançamentos aí, e descritivo tá, e deixe seu comentário aqui também do lado aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom gente, e aqui no campo aqui vai ter a descrição dos links, onde você vai poder comprar esse produto aqui, e financiado com seu cartão de crédito aí, ou boleto né, ou em outras formas de pagamento aí, tá bom ó, o nosso parceiro aí, é um produto de alta qualidade ó, feito para durar, e alto acabamento, ah e com uma vantagem hein, como é um produto nacional, você ainda contribui para gerar empregos aqui no Brasil, e gerar impostos e receitas aqui no Brasil, tá bom gente, é um prazer aí, você comprando aí, vai estar indiretamente contribuindo aí, para arrecadação de impostos e geração de empregos aqui no Brasil, isso que a gente tanto precisa aqui no nosso país né, é isso aí ó, tá bom ó, produto de alta qualidade, excelente acabamento, fica até bonito na bancada aí, tá bom, é isso aí ó, um abraço aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí, valeu aí, e não esqueça de deixar suas perguntas e comentários aqui embaixo ó, tá bom, e se inscrever no canal, vai ser um prazer em poder ajudar, valeu, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau.